Olá pessoal do 100% Motor, hoje nós mecânicos temos uma dificuldade muito grande para fazer diagnóstico nos veículos, tais como vazamento de água, óleo e outros vazamentos. A Delta colocou no mercado à disposição uma máquina que gera fumaça. Essa máquina já é uma máquina antiga no mercado, só que muito pouco usada, por quê? Faltava conhecimento. O que acontece? Nós pegamos um motor de um Fusca, que é esse motor turbo da Volkswagen, tinha perda de pressão na fase fria, na inicial, na partida. Foi desmontado o motor uma vez, medido todas as folgas do motor, tudo dentro do padrão. Foi remontado, trocado bomba de óleo e persistia o problema de na marcha lenta acender a luz de óleo. Aí o que acontece? Pegamos a máquina de gerar fumaça, colocou num ponto que gera a pressão de óleo, foi constatado uma pequena deficiência no comando de válvula, dando fuga de pressão. Como se constatou? A fumaça saía acentuadamente num dos bancais e foi verificado, foi feito um ajuste e foi resolvido o problema. Como vocês podem ver na imagem aí, como foi feito o teste. Um defeito esse, que sem equipamento de uma máquina de fumaça dessa, daria muita mão de obra para tentar descobrir. Acompanhe como foi o procedimento. Beleza? Estamos juntos aí.